Natural da cidade de Mairiporã, no estado de São Paulo, o capitão de Mariguerra, João Batista, esteve durante dois anos e meio comandando a Capitania dos Portos em Sergipe com uma gestão inovadora, que lhe rendeu a maior comenda ofertada pelo Poder Legislativo Estadual, como justificou o autor da propositura, o presidente da Alese, deputado estadual Luciano Bispo. O capitão João Batista passou em Sergipe, fechou um grande serviço na Marinha, e tanto renovando os trabalhos na Marinha, fez um trabalho social muito bom com as crianças, levando aquela casa, então nós ficamos felizes, a casa fica contente em dar essa homenagem ao capitão João Batista, pelo que ele fez pelo nosso estado de Sergipe. João Batista afirmou se sentir honrado com a lembrança e feliz ao poder aproveitar o retorno ao estado para rever alguns amigos. Sergipe que ficou no meu coração, no coração da minha família, é sempre uma satisfação e uma alegria muito grande voltar a rever os amigos, e muito honrado com essa homenagem de hoje, depois de quase um ano e meio que eu passei o comando da Capitania, e que a gente deixou um bom trabalho aqui, possa ser reconhecido pela população novamente. A solenidade de entrega da medalha da Ordem do Mérito Parlamentar foi acompanhada por autoridades parlamentares, colegas de farda e amigos do homenageado. Para o atual comandante da Capitania dos Portos, o capitão de fragata, Guilherme Conte Padão, a homenagem prestada pela Assembleia Legislativa ao capitão João Batista, ratifica o compromisso de tornar o trabalho exercido pela Marinha do Brasil, ainda mais próximo da população sergipana. O ex-capitão dos portos recebeu uma medalha tão importante quanto essa, mostra que o nosso trabalho é feito por continuidade. Então, eu assumo aqui a Capitania dos Portos com a missão de continuar o trabalho que ele iniciou, passou pelo Black, e sempre pensando na proximidade da sociedade, trazer a Marinha o mais próximo possível do cidadão sergipano.